Olá, tem um novo casal famoso na praça, segundo muita gente, muita gente que estava no show do Dilsinho, do pagodeiro Dilsinho, quando ele gravava um DVD, lá no Rio, e muita gente ligada às fofocas, Léo Santana e Cléo Pires estão se pegando, estão se conhecendo, teriam até já se hospedado em um hotel, em um quarto de hotel, para curtir o fim de semana, não sei o que é que se faz um homem e uma mulher em um quarto de hotel, para curtir o final de semana, será que estavam jogando dama, será que estavam jogando baralho, ou será que estavam se conhecendo? Muita gente falou, já que todo mundo percebeu que durante a gravação do DVD, que já está famoso, antes mesmo de ser editado e ser lançado, Léo Santana se apresentou como uma jaqueta, depois, essa jaqueta foi, digamos que parar, sem ninguém saber porquê, essa jaqueta aí da foto, foi parar no Instagram, e com a atriz e cantora Cléo Pires. Muita gente está torcendo pelo casal, muita gente está apoiando o casal, já que eles são bem famosos e bem queridos por muita gente. Cléo Pires tem a fama de pegadora, já deu várias entrevistas, dizendo que já fez algumas coisas, digamos que inusitadas, diferente do que as mulheres normais fazem, exemplo de ficar com duas pessoas, exemplo de ficar no avião, exemplo de já ter beijado mulheres, de também ter namorados famosos, já Léo é um pouco mais discreto, teve uma ou duas namoradas famosas, e partindo da fofoca, vamos torcer para quem sabe o casal dar certo, se afinar, já que ele é afinado, já que ela é uma boa atriz, e quem sabe dar certo, formou um bonito casal, o que é que você acha? Léo Santana e Cléo Pires, Léo e Cléo, Cléo e Léo. A gente fica aqui torcendo para que essa pegadora pegue de verdade, porque o cara é bem bonito, bem legal, bem querido por muita gente. O novo casal, então, Léo Santana e Cléo Pires. Bloco Social, curte, se inscreve em nosso canal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.